Algumas cidades ficam agora com a sua programação local, tá? Obrigado pela companhia. Seis horas em ponto, está no ao Cidade Alerta Pará. Peço a sua companhia até às 7h15 da noite. Garanto que você vai ficar muito bem informado comigo. E no programa de hoje você vai ver. Três agentes penitenciários foram mantidos reféns por homens armados que invadiram o complexo penitenciário em Santo Isabel. Eles queriam resgatar presos, mas o plano não deu certo. Foram mais de 14 horas de negociação. Tem também a prisão de sete pessoas acusadas de furto e roubo de veículos na região metropolitana de Belém. Um dos detidos é suspeito de integrar uma organização criminosa e adulterar vários documentos. Mas ao mesmo tempo é extremamente importante, então é muito gratificante também. Vai se preparar e aí depois o debate vai poder aproveitar um pouquinho a cidade ou já vai embora? Vou embora, mas vou tentar comer alguma coisinha, né? Meu negócio é comida. O que você mais gosta daqui? O que você já pôde experimentar? Açaí é meu preferido. Ah, que bom. Olha, muito bem-vinda novamente. Obrigada. Boa sorte, bom trabalho pra ti amanhã. Obrigada e eu aguardo todo mundo amanhã aqui, né? Pra gente assistir ao debate. Vai ser muito legal. Tá combinado, viu? Até mais. Vai ver. Tchau, tchau. Beijos. Até a próxima. Até. E olha só, pra você que acompanha agora a gente aqui, vamos ver as câmeras do CIOP na Avenida Centenário com a Avenida Major Aviador C da Bairro do Mangueirão. Trânsito muito tranquilo, bem diferente do que a gente tem mostrado até aqui. Agora a gente dá uma pequena pausa nas notícias pra um breve intervalo. E no programa de hoje você ainda vai ver a prisão de sete pessoas acusadas de furto e roubo de veículos na região metropolitana de Belém. Um dos detidos é suspeito de integrar uma organização criminosa e adulterar vários documentos. Fica comigo, Cidade Alerta volta já. Hoje, 8h55 da noite. Jesus. Cidade Alerta Pará. Oferecimento. No Líder, você é muito mais. Estamos de volta com o seu Cidade Alerta agora, 6 horas e 57 minutos. Olha, vou falar um recado pra vocês. Mariana Sena comandou o Balanço Geral mais cedo, uma hora dessa que tá descansando. Por isso, eu tô aqui com vocês hoje fazendo essa companhia no Cidade Alerta. Na segunda-feira, ela estará de volta aqui comandando, porque ela comanda tudo, né? Maravilhosa Mariana, vou mandar um beijo pra ela que deve estar em casa acompanhando a gente com certeza. E a gente segue aqui falando sobre um caso sério, viu? Um rapaz foi assassinado no meio da rua, no bairro do Coqueiro. Os dois atiradores fugiram sem deixar pistas. Passagem Coimbra. A superintendência informa ainda que irá divulgar novas informações somente após o término de todos os procedimentos operacionais. O inquérito policial será aberto para investigar o caso. Agora, olha só, gente, eu fico por aqui. O Cidade Alerta tá terminando. Agradeço de coração a presença de todo mundo, a audiência de todo mundo. Segunda-feira, Maricena está aqui. E agora, a Daniele Monteiro segue aí com o Pará Record. Muito boa noite, Dani. Uma ótima apresentação pra você. Obrigada e parabéns a você, viu? Boa noite, Flávia. E também, boa noite a todos que estão agora ligadinhos na nossa programação. Tchau. Tchau.